Novos pensamentos do mulheta. Se você sair na rua e ficar te olhando, não se sinta o máximo. Porque a feiura e o ridículo também chamam a atenção. Não, o rico acompanha a procissão, o pobre apercebe o santo. O rico pega o carro e sai, o pobre sai e o carro pega. Nunca jogue espinho na rua, porque na volta você pode estar de pé descasso. Não, o rico acompanha a procissão, o pobre sai e o carro pega.